Música Voltando com o nosso Prosa, Café e Viola diretamente aqui do Recanto do Cupim na cidade de Franca Voltando com Prosa, Café e Viola e uma dupla que teve aqui no comecinho da história do programa quando a gente ainda gravava itinerante eles estiveram com a gente lá no quioscão lá do Castelinho, do Clube do Castelinho e hoje de volta a nossa casa estou falando de Júlio César e Joel, prazerzão recebê-la da nossa casa novamente uma satisfação muito grande pra gente, né? prazer é tudo nosso tá aí e legal que tá andando, tá caminhando tá fazendo sucesso demais Prosa, Café e Viola uma satisfação o programa em vocês também com certeza passaram quase três anos ainda já então vou cantar depois nós continuamos a próxima vamos vamos fazer umas modas aí vai de quê? vamos um poporri de pagode? vai lá eu não caio do cavalo nem do burro e nem do galho ganho dinheiro cantando a Viola é meu trabalho todo lugar onde tem seca eu de sede lá não caio levanto de madrugada e pego o pingo de orvalho chora a Viola caminheiro que lava rio pro rumo da minha terra por favor faça parada na casa branca da serra e ali mora uma velhinha chorando um filho seu essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu oi caminheiro leva esse recado meu oi caminheiro leva esse recado meu morena bonita se o centro aperto vai no pacote o barulho é cedo não me namora então descoberto que eu sou casado mas não sou sério modelo de agora é muito esquisito essas mocinhas mostrando os cambidos com as canelas lisas que nem permitam as moça de hoje as moça de hoje eu não passei então descoberto Quando a dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha, toma um pingão Não aguento mais, vou lá na vendinha, toma um pingão Não aguento mais, vou lá na vendinha, toma um pingão Aô, rapaz, uma pinga vai bem, um pingão vai bem na hora dessa Quando você tá amargurado Com certeza Tá aí, o Pupurri, um monte de sucesso encangado um atrás do outro Pra quem não sabe o que esse termo encangado significa Quando tinha carro de boi, punha um boi na frente do outro Com uma canga assim, puxava um boi atrás do outro Um puxava o outro, um monte de sucesso encangado Esse número faz parte do show de vocês, né? Isso, faz, não pode faltar, né? Os modão, na viola Que o pessoal gosta mais da conta, né? E isso aí resgata e continua a tradição sertaneja Você já tocava a viola quando vocês vieram no Pró de Café Viola, menino? Eu acho que fez alguma coisa Não me recorda, porque a memória tá ficando curta Mas tá mandando bem Faz um tempinho já Vou tentando, vou aprendendo aí Rapaz, nós tivemos aqui hoje o Cristiano Carvalho E o Rafael Eles já estão com cinco CDs gravados Cinco discos gravados Inclusive o primeiro é um long play Um LP, um vinil, um bolachão E vocês também fazem parte da história do bolachão Como é que é essa história, rapaz? A gente faz, verdade Nesse tempo da carreira nossa Quando a gente era moleque A gente chegou a gravar um disco de vinil A gente tinha uma dupla, cantava na igreja Certo Era outro nome, a dupla Inclusive o nosso nome Como é que era o nome da dupla? Era Joel e Júlio Joel e Júlio? Isso Hoje a dupla Júlio e Sérgio e Joel Continua sendo nosso nome Mas aí mudou um pouco Só enverdeu ali? Isso Mudou o foco Mudou o foco Era um CD, um disco gospel Isso, era um disco gospel Quantos anos vocês tinham? Se não me engano, eu tinha nove, né? É, nove e onze anos Depois de 96 Somos Somos E hoje a dupla Júlio e Júlio e Joel Tem treze anos Então também faz parte aí da história do vinil E depois, como Júlio e César e Joel Chegaram a gravar alguma coisa? A gente gravou algumas músicas como demo Mas não chegou a gravar o CD completo, fechado, né? É mais mesmo pra divulgação Inclusive agora A gente tá com um projeto agora de 2013 Que a gente vai fazer um CD por inteiro Aquele lindo de Madaconda Isso, a gente tá selecionando as músicas pro repertório É um compositor que estiver em casa Quiser mandar um material aqui pra gente Manda direto aqui pro Prosa Café Viola Ou depois a gente vai passar o nosso telefone de contato Pra tá enviando esse material pra gente tá selecionando Tá certo? Repertório do primeiro Agora na era do CD Se bem que a coisa tá andando tão rápido Que daqui a pouco não existe nem CD mais Com certeza Já tem outras mídias aí Mas por enquanto ainda é CD Aliás, eu quero que vocês Quando acabar a gravação Que já dá um pulinho pra falar com o Marquinhos Já prusei É pra gravar esse CD ali No estúdio Marcos Prado Que eu tô gravando O meu segundo CD lá E esse eu assino embaixo Com todas as letras, tá? Maravilha Estúdio, primeira linha Um caboclo que entende pouquinho de som, né? Aliás, eu quero ressaltar isso aqui O nosso programa tem sido muito elogiado Muito elogiado pelas duplas que passam por aqui Justamente nesse aspecto do som O programa tá com três anos De existência E as duplas que passam aqui Sempre que a gente tem contato com eles novamente Ou quando voltam Ou batendo papo na internet Ou por telefone Ou encontram na rua e tal Elogiam a qualidade do som E isso se deve exclusivamente Aquele caboclo que tá ali Que é o meu padrinho Marcos Prado Que é experiência em pessoa Falando em música Música em geral E como produtor de áudio Já há mais dez anos Na frente do estúdio Marcos Prado Então dá um pulinho ali Pra conversar com o Marquinhos E acerta já a gravação do CD de vocês lá Vai ser um prazer Vou levar o projeto Vou ver o que ele vai achar Mais um badão? Vamos Vamos de que agora? Vamos de um popurri, né? Quebradas da noite E tortura Noites de tortura Vamos assim Grande sucesso A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitocas estão queimando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos E pico imaginando E você possa estar também sozinha Feito erro, perdido no canto Você não sabe E mais conheço sua vida Eu sei de tudo O que acontece Em sua casa Eu sei a hora Que você abre o chuveiro Até parece que sinto o teu cheiro E o desejo se aposta de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sou fichoro Mas não me arrependo do que faço agora Eu sei que o dia vai chegar a hora Que dos meus braços você vai dormir Que das coisas você vai dormir Aô Boa noite Boa noite Obrigada Está aí dois grandes sucessos da nossa música sertaneja Interpretados aqui por Júlio César e Joel Música Ando devagar porque eu já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Vou nascer Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Vou tocando os dias pela longa estrada Estrada o sonho Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Todo mundo Todo mundo ama o dia As manhãs e tocando em frente As manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso a chuva das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Ando devagar porque eu já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Salve, salve, Renato Teixeira e Almir Sato Aliás, esses dois Tudo que eles fizeram Eles acertaram Obra-prima de Renato Teixeira e Almir Sato Tocando em frente Bom Voltamos aqui pros meninos Júlio, César e Joel Júlio e César, vamos fazer mais um modão? Bora E de quem que nós vamos? Vamos de Dudu que dá, vamos? Duplão, hein? Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua Que você que você não quis? Que você não quis Me diz adeus Com a noite com os seus mistérios Levou, levou, levou sonhos meus De amor De amor Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervo de aço Sou peito Sou peito de carne Eu te amei Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Ah, como eu te amei Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervo de aço Sou peito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Entuma a nave no espaço Um pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços De amor Chorei Chorei Como eu chorei De amor Chorei Chorei Como eu chorei Vai aí Grande sucesso De Duduca e Dalvan Essa dupla Eterna Na nossa música Sertaneja Bom Agora Fazia tempo Que vocês não tomavam Nosso cafezinho Vamos tomar um cafezinho Opa Já tava com saudade Tá demorando demais Pra voltar aqui Pra tomar o café No oferecimento Do Recanto Cupim Vamos tomar O nosso cafezinho Bom Já falei do estúdio Do meu padrinho Marcos Prado Mas eu quero reforçar Pra você que tá aí Curtindo o Prosa Café e Viola Tem algum envolvimento Ou tem um amigo Que é envolvido com música Não gravou nenhum CD ainda Ou quer gravar Um segundo Ou terceiro CD Com altíssima qualidade Estúdio Marcos Prado É Esse eu assino embaixo Tô gravando Meu segundo trabalho Lá Né E tem todo O material do Prosa Café e Viola Né Pra mostrar A capacidade desse menino Que entende muito De áudio Tá O estúdio Marcos Prado Fica dentro do quintal do Poeta Né A sua escola de arte Música E cultura É Que fica ali na rua Augusto Marques Número 1718 No centro de Franca No coração de Franca Telefone 3409-7923 É 3409-7923 Agora quer gravar um DVD Ao vivo Como fizeram os meninos Que já estiveram aqui hoje Cristiano Carvalho E o Rafael DVD gravado ao vivo Com altíssima qualidade Aí a parceria dá pesada É Marcos Prado Né Captação de áudio E edição de áudio Depois Toda a parte de mixagem Masterização E Aldemir Prado Né Com mais de 20 anos De experiência Com vídeo Aldemir Prado E Marcos Prado Você terá um DVD De altíssima qualidade De altíssima qualidade Gravado ao vivo Com o calor Né Do ao vivo Certo? É só entrar em contato Com Marcos Prado No telefone 3409-7923 Ou com o Aldemir Prado 3406-3933 Hoje estamos recebendo aqui Júlio César e Joel Vamos mais um, Badão? O que vocês prepararam mais pra gente? Vamos cantar uma moda Que ela não pode faltar Nos nossos shows O pessoal sempre pede E é uma música Apaixonada de mais da conta Qual que é? Bora Cristi Ralph Ausência Isso é bonito Vai lá Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra afagar Os seus cabelos Pra tocar Beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Peito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração Coração Batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te ama inteiro Em teus sonhos Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração Batendo Vote No teu seio Desesperada Desesperada Você vai gritar Te ama inteiro Te amo E te amo Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração Bater No bote No teu seio No teu seio Desesperada Passa ligeiro Passa rápido demais Viu Mas já quero Deixar O convite Para vocês Resolve esse negócio Do cd logo Para encher bem A dúvida é muito boa Precisa Registrar Fazer um cd Na era do cd Antes que acabe Antes que mude De mídia Já está mudando Já está em blu-way As coisas aí Daqui um dia Não vai ter mais nada Acabei de gravar Um pendrive Agora Vai ser cd A gente vai lançar Aqui no programa Com certeza Eu queria falar isso Sai daqui Já negocia Com o padrinho ali Já vai lá Para o estúdio Marcos Prato Faz esse cd Com certeza Vai ser um trabalho De qualidade E vem para cá Divulgar Vai ser um prazer Para a gente Divulgar o trabalho De Julio César e Joel Beleza? Prazer vai ser nosso Com certeza Eu quero que vocês aproveitem E deixem todos os contatos Como é que faz Para encontrar Julio César e Joel Isso É fácil É fácil 016 9286 6442 E o pessoal também Pode entrar no facebook Já que está na era digital Entra no facebook Julio César e Joel Lá vai estar a nossa agenda Vai ter fotos de shows E tudo mais Legal Só repete o telefone Pessoal que está curtindo pelas rádios Isso 016 9286 9286 6442 Prazerzão Recebê-los mais uma vez Espero Como eu sempre falo Já virou um jargão Aqui do programa Que o Prosa Café e Viola Posso ter dado aí Um empurrãozão Na carreira de Julio César e Joel Com certeza Espero vocês aí Com o CD em mãos Beleza? Com certeza Vai ser um prazer Eu que agradeço Essa oportunidade Aqui pra gente Novamente o convite Aqui é bom demais Da conta Estamos chegando Ao finalzinho Desse programa Que é o programa Da virada É Hoje dia 30 De dezembro De 2012 Como Já foi dito No começo do programa O mundo não acabou Nada É Nós estamos aí Tocando o barco Tocando a nossa viola Tocando O nosso Prosa Café e Viola Com muita animação Com muita força Pra continuar Nesse ano Que se inicia É Logo aí Depois da manhã Agradecer a você Que nos assiste Nos acompanha aí Pela Nova TV Canal 9 da NET Você que nos acompanha Pela internet Assim como Djalma e Osair É Um duplão lá de Pedreguro Que nos acompanha Toda semana Que não vem aqui ainda Aliás Tá feito o convite De Jalma e Osair Dar uma ligada Pra o Dermir Venha pra cá Participar aqui Da nossa festa também Tá bom? E você que curte a gente Ali com a orelha No pé do rádio Né Seja Rádio AM Rádio FM Ou Rádio Web As rádios que retransmitem O Prosa Café e Viola Mundo afora Quer saber quais são as rádios? É só entrar no site Prosa Café e Viola .com .br Lá tem todos os links Das rádios Com os dias E os horários Das retransmissões Pra você que quer ser um parceiro Aqui do Prosa Café e Viola Divulgar a sua marca A marca da sua empresa Ou quer participar aqui do programa Assim como Júlio César e Joel Assim como Cristiano Carvalho E Rafael Que estiveram aqui hoje Ou mesmo Contratar o show De Ronaldo Sabino Né Levar a gente Pra tocar aí No seu evento Na sua festa Na sua confraternização É só entrar em contato Estaremos aqui em 2013 Com muita força E vou contar mais uma vez Com David Rasteira ao violão E Ítalo Maela ao contrabaixo Obrigado pela amizade Pela parceria Aqui no Prosa Café e Viola Beleza? Vamos lá Feliz 2013 Pra todos nós Adeus ano velho Feliz ano bom Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Adeus ano velho Feliz ano bom Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Para o solteiro Sorte do amor Nenhuma esperança perdida Para os casados Para os casados Para os casados Nenhuma briga Paz e sossego na vida Adeus ano velho Feliz ano bom Feliz ano bom Que tudo se realize Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Valeu Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti